Eu queria chamar a atenção para as manchetes que nós vimos nos jornais hoje. Jornais de diversos estados, diversas opiniões políticas. O Correio Brasiliense, por exemplo, coloca Retrato da Marcha Negacionista e vai colocar os índices e os percentuais de ocupação de leitos de UTI mostrando o caos que nós vivemos na pandemia. O Estado de São Paulo, o Estadão, não pode ser chamado de um jornal da esquerda comunista, como às vezes bolsonaristas apelidam todo mundo que discorde do governo. Ele diz, colapso, Brasil enfrenta a sua maior crise sanitária. Já o jornal O Globo vai fazer a pauta da economia. Estou vendo o deputado Erundina aí, sempre atento a esses assuntos, Erundina. Veja bem o que diz o Globo. Banco Central faz maior alta de juros em uma década para conter inflação. E a Folha de São Paulo também vai na economia. Juros sobem pela primeira vez em seis anos. Ou seja, lendo as manchetes e vendo o Brasil real, nós chegamos a duas conclusões. A pandemia está em alta e, portanto, não foi contido o Covid-19. E o genocídio no Brasil está em curso. Segundo, a economia está em baixa. Agora com o desemprego e o retorno da inflação. O caos é tão profundo que aqui em Minas Gerais, o governador Zema, que é do Novo, de conteúdo ultraliberal, também negacionista e bolsonarista, agora ele decretou onda roxa em Minas Gerais. É uma espécie de lockdown do Partido Novo, de sapatênis. Mas um lockdown. E ele proibiu, a não ser as questões essenciais, de estarem funcionando em Minas Gerais. Os negacionistas bolsonaristas são tão radicais que estão chamando agora o Zema de comunista. Será? Ora, sabemos que não. O que acontece, de fato, é que a vida e o andar da carruagem está mostrando que este caminho é equivocado. E a Câmara não pode insistir nesse erro, presidente. Então eu faço eco aos que estão dizendo. Qual o papel da Câmara agora? Não é votar a autonomia do Banco Central, reforma administrativa, arrochar o serviço público. Não. O papel da Câmara agora é colocar em pauta definitivamente as questões de saúde, o auxílio emergencial de R$ 600,00, garantir que o povo possa, nas suas casas, sobreviver à pandemia e, com isso, ajudar a economia. Vamos mudar de rumo na Câmara? Acho que o Centrão está prestando, nesse sentido, um desserviço de análise da conjuntura brasileira. Muito obrigado, presidente.